Sem pavimentação, tá tirando o sossego de quem mora ali naquela localidade, naquele lugar. A situação é tão ruim, mas tão ruim, que os moradores temem que a estrutura dos imóveis, essa estrutura esteja comprometida. E como é que faz com o patrimônio desse pessoal? E como é que faz com relação aos impostos que são regiamente, severamente, rigorosamente cobrados? Então vamos acompanhar atentamente o relato? Balança, balança aí! Olha aqui a bronca do povoado de Pedreiras, olha. Aqui a situação é essa aqui, a prefeitura iniciou essa obra aqui, para dar qualidade aos pescadores, para estar abandonada aqui. Já tem mais de anos que começou essa obra, e a obra está aqui indeterminada. Vem um mês, faz um paliativo, depois passa mais um mês, dizem que está chovendo, mas nós estamos na época, está chovendo o verão todo, né? Uma obra há mais de anos, está aqui essa obra. O pescador é esse, o processo é esse aqui, aqui o buraco. Botando uma casa em risco, tá aqui a casa em risco, né? Aí a prefeitura não tem uma atitude sincera logo, porque essa obra já devia ter terminado. A área que o pessoal desce, sai para armar isqueiro, os pescadores, correndo isso, caindo num buraco desse aqui, ó. Viu? Vamos, prefeitura, tomar uma atitude. Cadê a secretaria de obra? Né? Que se quer entregar isso aqui com qualidade, para os pescadores. Estão caindo aqui, quem tem que dar um braço, que levar uma perna, nessa buraqueira. Meu irmão, deixa eu te falar, meu irmão, até recentemente estive por aí. Estive aí, passando o final de semana, inclusive. Mas sabe o que eu não entendi? Até pela cena, não entendi qual era a ideia, qual era a proposta. Aquilo ali é o quê? É uma rua? Qual é a obra, afinal, ali? Nós entramos em contato de tão absurda que é a situação. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Cristóvão, que informou que uma equipe técnica vai ser enviada ao local. Vou fazer aqui uma sugestão respeitosa à Prefeitura. Vá lá mesmo e entenda o que está acontecendo. Esse é o nosso trabalho. Eu sempre falo, é um trabalho bem respeitoso, bem bacana, bem tranquilo, de articulação. Sabe como é que é? É conversar com as pessoas. Olha, o problema é esse. Prefeito, alô, alô, prefeito. Aliás, prefeito Marcos Mendonça. Leva o pessoal lá e traz para nós a solução já. Rapidinho. Isso é muito bom. Essa é a comunicação mais ágil, né? Mais eficiente.